Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Maria Amélia e hoje quero apresentar para vocês como eu faço as minhas mudas das folhas de gloxina. Isso é muito importante para você que ainda não aprendeu a fazer as mudas. Primeiro passo é você tentar conseguir fazer as batatinhas. Quando você aprender a fazer as batatinhas, aí fica tudo mais fácil. Então, você pode plantar na areia, em matéria orgânica da beira de mata, aquelas folhinhas secas com pauzinho, que já está em decomposição. Fica tipo uma farofinha, esses também são bons. Mas aqui eu estou fazendo nesse local, que é embaixo de um pé de acerola, no local sombreado, mas com bastante claridade. Então, você vai fazer o seguinte, você cava um buraquinho assim, você vai cavar assim um buraquinho, tipo uma valazinha, um reguinho. E corta a folha, como eu cortei aqui, coloca aqui dentro e joga terra de um lado e do outro e espera para que a planta possa enraizar. Mas isso aqui, é bom você fazer isso na época da chuva, quando está chovendo bastante, porque essa folha, muitas vezes elas não vingam, é porque elas desidratam, ela perde o líquido. E como estamos numa época de chuva, com a umidade do ar está bem alta, então isso facilita bastante para que as suas folhas de gloxina possam enraizar e dar as batatinhas. Assim, você abre a folha no meio e vão dar várias batatinhas e você conseguirá fazer muitas mudinhas. Como essa aqui, ó, ela já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tenho várias. Algumas ainda não enraizou, porque eu plantei nesse final de semana. Você pode estar mexendo assim, com cuidado, olhando, eu faço isso, para ver se está dando certo. Também você pode fazer essas, enraizar também na areia. Depois eu mostro, e tem alguns vídeos também, que mostram outras formas que eu faço as minhas mudinhas. Olha aqui, já está enraizada, já tem batatinha. Hora que der as batatinhas, você tira as batatinhas e planta numa vasilha. Aqui, eu plantei outras aqui. Dessa forma que está plantada aqui, você pode olhar, mexer, igual eu mexi aqui, retirei. Aí eu faço uma abertura novamente, aqui assim, e joga a terra de um lado e do outro, para que ela possa vir e continuar a crescer. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. Um abraço a todos. Se você gostou, dê um joinha e muito obrigada. 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 Obrigada.